Eu toquei nesse assunto da seca pra gente entrar numa boa molhádia, que é o seu Operação Cupido. Vai substituir o Super Pop? O Super Pop vai sair da grade ou não? Não. Aliás, eu queria até mandar um beijo pro Flávio Rico, porque ele escreveu um texto muito bonito aí, falando de mim. Era até dizendo que ia sair o Super Pop, mas depois ele reescreveu ou colocou uma ata. Não, eu trabalho pra RedeTV, então eu sou uma funcionária, sempre fui, eu tô realmente aberta pro que eles me propuserem. O Super Pop vai continuar acontecendo às quartas ao vivo e o Operação Cupido vai vir às quintas. Que legal, Lu! E o Luciano By Night tá no sábado, então são três dias. Que bacana aí, ó. RedeTV vai estrear em maio o programa de namoros de Luciana Gimenez. A família dos participantes é de quem decide com quem eles ficam. Você já recebeu muito pitaco da sua família sobre relacionamentos ou não? Olha, é maravilha. Olha, não, mas tem que gostar. Foi o que eu falei. Se o namorado não gosta dos meus filhos, da mãe, das pessoas que eu tenho, dos meus amigos, fica difícil, por exemplo. Os meus filhos, eles não vão sumir. Eles estão aqui, estão aqui constantemente e vão estar e vai em férias e vai em viagem. Então, se o meu namorado não gosta do meu filho, já é um problema. Então, vamos dizer, tem gente que tem a família maior, que é muito perto do pai e mãe. Então, é o sogro, a sogra. Eu acho muito interessante isso, porque é um pacote, né? Claro. É, você casa com a família, é isso mesmo.